Na minha vida, eu ouvi muito, muito. Eu, normalmente, nunca tomava decisão, sabe, sozinho. Eu, muitas vezes, não saia para tomar decisão, mas eu cheguei. Eu gostava de ouvir pessoas, conversar com pessoas. Pessoas ligadas a mim, pessoas que não eram ligadas a mim, eram pessoas que eu respeitava. E eu acho que isso foi apresentado por ti, ou seja, eu tive muitos mestres. Agora, quando eu tinha dificuldade, que eu estava com dúvida, se eu devia fazer alguma coisa, eu ia para a porta de fábrica. E quando eu ia para a porta de fábrica, às 5 horas da manhã, eu ouvia a Piozada falar. Aí eu tomava a minha aula magna. E aí eu voltava e tinha mais um beijo, dois beijos e um sugênio para lutar.